Olá, tudo bem com você? A Idineia aqui do Recrise. Nesse vídeo eu vim falar com você sobre um hábito diário que há muito tempo eu tenho aplicado na minha vida. Esse hábito é o segundo hábito, o segundo hábito do meu livro, 5 hábitos para uma vida feliz. Isso mesmo. E o segundo hábito, ele fala, o segundo hábito, sorria. Já viu aquela frase, aquela expressão, sorrir é o melhor remédio? É verdade, né? É bom para tudo. Porém tem uma coisa, às vezes as pessoas se confundem, estão com problemas e se correndo de tudo, achando graça, não dando bola, melhor sorrir, melhor brincar do que sofrer por causa disso. Estão ignorando a situação, ignorando o problema. Eu não falo nesse sentido, né? Eu falo de consciência, expansão da consciência, crescimento, que a alegria, ela é muito, muito importante para uma vida feliz, para uma vida próspera, para uma vida de soluções. E eu conto aqui neste meu livro, né? Nesse segundo hábito, o que eu fiz, né? Eu percebi que eu era uma pessoa muito triste, muito insegura, muito com medo, de cara fechada, sabe? Assim, a minha própria expressão aqui tinha o para baixo aqui, né? Ficava. E eu não conseguia demonstrar uma expressão, estava sempre franzido assim, uma expressão de tristeza, de amargura, de aflição. E a expressão vem junto com a alegria, né? Quando a gente muda o nosso semblante, sai de uma cara fechada para uma cara que abre, né? Para uma fisionomia que abre, já abre também a nossa energia. A gente traz, a gente tem dentro de nós essa força, essa energia capaz de promover, então, a alegria, o bem-estar. E aí a gente começa com a alegria, começa a se sentir bem, ficar bem. E as coisas da vida começam a melhorar, né? Então, é importante a alegria na nossa vida. Para qualquer situação, se você não está bem, se você está com dificuldades, se você não está com problemas na saúde, na prosperidade, ou qualquer situação que seja, experimente começar trazendo alegria para a sua vida. Como eu disse antes, não é rir do problema. Sim, você pode rir do problema, mas ser consciente dele, né? É apenas assim, ó. Se você ficar triste, fechado, não vai resolver o teu problema. Mas se você tiver consciência, encarar o teu problema, ver o que você tem que fazer, qual é a tua atuação, e não deixar que você fique triste, amargurado, mal com isso, mas se sentir bem, sentir prazer, sentir alegria, mesmo que você esteja num momento muito difícil da sua vida, você começa a melhorar a energia do teu corpo, melhorar a tua saúde, melhorar a tua autoestima. E autoestima é a competência, a capacidade de lidar com as situações da vida. Mas autoestima, todos nós nascemos com uma porcentagem, e às vezes ela tá mais pra baixo ou mais pra cima. Cabe a nós, que estamos vivendo a nossa vida, de elevar essa energia. E a alegria é, sim, um excelente remédio para a vida. Melhora a nossa energia, melhora a nossa fisionomia, melhora o nosso humor, melhora a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a nossa autoestima que tava abaixo se eleva, e nós conseguimos lidar com as situações da vida de uma melhor maneira. Então, diante de qualquer situação, comece a colocar em prática um hábito de sorrir. Neste livro eu até ensino aí algumas práticas de a gente sorrir, né? Práticas que eu mesma fiz aí, pra aprender a soltar a fisionomia, pra ter um rosto com a fisionomia melhor, e pra trazer alegria pra vida. Exercícios, terapias do riso mesmo, e também lembrar isso no dia a dia, trazendo sempre a alegria pra sua vida. E eu digo pra você, como é que é a sua fisionomia? É uma fisionomia alegre? Às vezes a pessoa está com cara de feliz, mas tá lá dentro numa tristeza só. Então tem que ser as duas coisas, de dentro para fora. Eu assisti um filme uma vez e dizia assim, né? Um mestre disse assim no filme, Você tem que aprender a rir com o seu fígado. Você ri com o seu fígado, ou seja, sentir alegria, porque o fígado é o centro de nossas emoções. Então você tem que estar nessa alegria de dentro para fora. E aí vai melhorar também as outras situações da tua vida. Tomar consciência e fazer o que você pode pra melhorar, tá bom? Curta o vídeo, se inscreva no canal. Até mais!